Hoje eu vou testar uma nova addon de One Piece, uma addon muito bonita e daora E nessa nova addon tem muitas frutas, tipo, muitas frutas mesmo Fora o modo história Então veja o vídeo e descubra tudo que essa addon tem Então bora lá rapaziada, nova addon de One Piece, eu chamei todos os Blacks novos pra testar essa addon Então bom, vocês estão prontos? Ai meu Deus Ai meu Deus, Gabislo Mano, só quero saber o que é que... Ai meu Deus Meu Deus Eu tenho... Pode ver que eu tô de terno, né? Pode ver, né? Aqui ó Toma o vinho Ai meu Deus, mano E aí Grace, de boa? Sai daí, mano Pô, pra chamar atenção já tem o shift do Gabislo, né mano? Filha da... Realmente chama muita atenção Tá, bom, 10 minutos pra ficar forte, nunca joguei essa addon e tá valendo Olha o Luffy, eu já escolhi pirata, entendi E o shift escolhe, então Bom, eu queria mostrar o que que tem, galera Mano, o que eu entendi é que nessa addon aqui tem várias ilhas São 10 ilhas, eu não sei pra que serve Vamos cada um spawnar uma, só pelo meme? Beleza, mano Mas calma aí, eu tenho uma coisa pra comentar Crazy, crazy, crazy Se liga ó, Nika não despertado, olha ali no bagulhinho ali Onde isso? Ali embaixo do chapéu de palha, no scoreboard ali Cadê? Scoreboard, Nika... Ah, por quê? Nika não despertado, tá ia ser errado, crazy Tá ia ser errado? Despertado, é despertado, não é não? Tem, sei lá, mano Ah, entendi, ó, um mano, aí no shift muda, tem tritão, skypea, mink Mano, o que que vocês vão ser? Vamos cada um escolher o... Mano, a Nami é muito linda, né, mano? Cara, acho que você é o mano mesmo, né? Eu vou ser o mink, eu vou ser o mink Ah, obrigado demais Então, beleza, eu sou skypea, beleza, eu sou skypea Nossa, aliás, a asa tá linda, mano Tá show? Cara, tá Eu vou spawnar também essa ilha aqui, quinta ilha Ai, meu Deus Nossa, olha isso daqui que legal É tipo, história pra se upar, mano Ah, é meio que a história lá do One Piece? Eu não sei, olha aqui, ó, quinta ilha, tá ligado? Então, tipo, ó lá, quinto boss Yeti Caraca, mano, que massa, véi Eu vou morrer ainda Meu Deus, o Yeti tem 10 mil de vida, se pá Caraca Meu Deus Não, o Yeti não tem 10 mil de vida, não Bom, mas eu entendi Ô, Rino, isso é até redstone Nossa, vocês já tão abrindo o lag? Eu não abri nenhuma ainda Eu vou spawnar a primeira ilha Depois eu vejo, ó, spawnar a primeira ilha Será que na primeira ilha é fácil? Bom, vou também abrir umas lucks enquanto eu faço esse treino Cara, eu quero saber como faz pra conseguir fruta, tá ligado? Mano, eu não faço ideia também Então, essa Adon é nova, mas muita gente tava falando pra mim Que, tipo, ela é muito promissora, tá ligado? Então, por isso que eu resolvi fazer um vídeo dela Porque, mano, eu só faço vídeo com qualidade Olha aqui, ó Você mentiu! Mentiroso! Pirata boss level 15 Então, tem um pirata boss E... Bom, eu caí, mano E tem um vendedor aqui Calma aí Mano, eu não sei se vocês estão conseguindo entender Eu tô aqui com o vendedor aqui, ó Ele tem uma loja E na loja ele vende baú de fruta com dinheiro Então, precisa ter 45 dinheiro Talvez, derrotando esse pirata boss Eu consiga esse 45 de dinheiro Vamos fazer o teste, ó Calma aí Não, esse 45 de dinheiro eu não vou conseguir, mano E aí, Volta? Prato, tem muita vida Quer ajuda? Peraí Oh, 250 Eu quero Vou ter que pegar a poção de força Esse pai, hein, velhinho Por que vocês querem redstone? É, é, é Eu vou escolher de você Eu vou escolher de você Nossa Eu vou explodir o mapa Não, não Explode o mapa não, pelo menos Não, não Tá doido? Nossa, eu pregando muito, galera Nossa, eu posso zerar o Minecraft De tanta coisa que eu peguei Posso zerar o Minecraft Então, bora, mano Bora matar o dragão Nem a palha Pai de mim, ó, Chris Ai, morreu Ele morreu? Você matou ele Ele dropou dinheiro Deixa eu ver Nossa, o Valt roubou meu kill, mano Meu Deus, Valt Ah, e ali eu fui de level Será que o pano de level Eu fico, tipo, mais forte Em algum sentido? Tá, eu peguei 5 Beli Bom, eu não sei como Eu fico mais forte Mas a viada tá ali Level 6 Não entendi nada Que tá acontecendo, mano Ele acha que é boa na sua átua? E eu perdi Deve ser bom, mano Não, não perdi É bom que você está no spawn É bom que você está no spawn É Vem cá, cadê o tu? Cadê o tu? Não é do nada, Chris Aqui atrás Tu morreu junto com aquele bicho Deixa eu ver É Vem cá, me segue Mano, esse cara Cuidado, Rimes Olha o que os caras fizeram aqui, mano Os caras fizeram uma montanha-russa Entra aqui Entrei E vai Vai, vamos lá Que que é isso? Esse é o caminho da sua vitória Pode seguir, vai É sério isso? Esse é o caminho da sua vitória É, não tô me enganando Não, não Eu vou cair na água, mano Não vai não, mano Não vou um caramba Você acha que eu nasci ontem? Meu Deus, mano Enquanto os caras falam Eu tô é farmando aqui, mano Eu acho que eu vou farmar também, velho Porque Tá osso Cara, se bem que eu não entendi muito da addon, mano Mas, tipo, a gente tem ainda sete minutos pra tentar entender um pouco dessa addon E vamos ver o que que a gente consegue, tipo, de item De força Sei lá Não sei nem mais o que eu tô falando Tá ligado, velho? Ah, eu acho que entendi um pouco, mano Calma aí Ganhei uns itens aqui, ó Level up, mano Eu também ganhei esse level up Quando derrotou aquele pirata lá Tá ligado? Ah, eu achei, ó, Chris O baú de fruta Você acha o baú de fruta? Não, achei como compra Não, como compra eu já vi também Com vendedor Ah, burrão Nossa, é 45 beli É 45 beli Mas eu não sei se é do acumulado ou se é do normal Nossa Deixa eu ver, cara É o Reunidos É o Reunidos Nossa, mano É muito difícil conseguir isso, velho Eu acho que nós não vamos conseguir fruta, mano Desculpa Você acha que consegue? É Tem que tomar uma hora e consegue Não, não, mano Eu acho que não consegue, velho Desculpa, velho Mas a árdua é legal Bem promissora Achei uma das melhores árduas já de One Piece, velho Eu achei interessante, mano Esse negócio de colocar ilhas e tal Mano, esse daqui eu bloco frutas, mano Ó, tem aqui um macaco Mano, gostei Gostei Só acho que, tipo, é muito difícil no começo, tá ligado? Era pra ser mais explicativa É, então, ser uma poção de força é bem treta Porque, tipo, dos mobs com 1.500 de vida E a gente não tem, tipo, nenhuma poção de força, tá ligado? Não tem nada É muito difícil, mano Eu acho que deveria começar, tipo, com os mobs 200 de vida Depois 500, depois 1000 É, não sei lá 100 100, tá ligado? E o pano aos poucos Porque, tipo, mano 1.500 Pra lutar Só com uma espadinha de diamante, velho É É nem cabalos que entra, né, mano? Beleza Tô derrotando aqui Derrotei um gorila, mano Um gorila, ele me deu aqui mais 3 level up Pirata novato Mas eu não ganhei nenhuma Ganhei força 3 Ganhei força 3, galera Só foi reclamar Caraca, o jogo Te ouviu, mano Muito obrigado, Diogo É sério, velho De verdade mesmo Agora você vai se tornar uma das melhores adornos de One Piece Já é uma das melhores adornos de One Piece Quero ver como funcionam as frutas No quesito, assim, o survival Eu gostei muito Tipo, muito, tá ligado? Achei muito massa, velho Tipo, de verdade mesmo É o Crazy, mano Eu achei o Gabs aqui Achei o Gabs? Sim Literalmente Tem um NPC que é o Gabs Não, tem um NPC que é ele É sério? Brasileiro, mano Sério, é um sério Aonde isso? Ele tá cá perto onde eu expandei uma ilha aqui Ah, eu vou saber onde você spawnar a ilha Pera do Loro Pera do spawn Pera do spawn Pera aí que eu já tô colando aí É só derrotar esse pirata aqui, mano Literalmente É o Gabs Meu Deus Eu quero só ver isso aí Aí derrotei esse pirata Peguei mais 3 level up Cara Eu tenho certeza que nós não vai conseguir pegar fruta, mano Porque, tipo, os bichos mais fracos Eles têm 500 de vida, mano Isso é os mais fracos, velho É, vai ser Eu tô quase pegando fruta, mano Você já tá quase pegando fruta Como, Zé, do caixão? Caraca Mas segredo que é isso Você vai descobrir Não, não Fala, compartilha com os amigos Pelo amor de Deus, velho Na verdade é que eu tive sorte Na Lucky Block, mano É isso É, pilhagem funciona Sério? Nossa, não tem nem pilhagem, velho Eu consegui, velho Muita azar Nossa Oh, eu tenho vida extra Mano, eu vou matar o Gabs aqui, velho Cara, eu tô chegando aí no spawn, mano Eu tô aqui na frente pro Rhinos Eu tô aqui onde eu fiz um bagulho de obsidian Uma torre Uma torre de obsidian Sim, mano Já usei Cadê o Gabs? Putz, é bem parecido, né? Esse aqui é o Gabs, né, preciso É o Gabs É porque a skin do Gabs é genérica, né, mano Orra, Gabs Tinha uma de skin genérica Não é genérica, não, mano Eu criei minha skin, mano Orra, Gabs Skin genérica, velho Será que copiaram a skin do Gabs? Será que copiaram? Nossa, achei coisa aqui Que talvez pode ser bem... Meu Deus Eu não achei nada de útil, cara Eu só queria uma pilhagem, mano E hoje eu não tive sorte Eu faço trocas, hein Quem pegou maçãs e capes Eu posso fazer trocas Por baú de fruta Irmão Eu troco por vida extra, mano Toma Toma Vida aí, você toma Vida aí, aí Valeu, toma E aí? Coma sua fruta Como eu vou pegar minha fruta aqui? Será que eu tenho que quebrar isso? Ué, não veio fruta Coma sua fruta Não veio nada Acho que é sorte, né? Eu acho que é sorte Nossa Ah, nossa É sorte, cara Bom, vamos fazer assim, então A gente varma até o máximo Aí no final a gente pode escolher uma fruta Porque eu acho que ninguém vai conseguir uma fruta E eu quero testar as frutas treinadas Pode ser? De boa Tipo, a gente tem dois minutos pra farmar Eu tô lutando contra o Rayleigh, galera Meu Deus, mano Não, eu vou desistir O Rayleigh tem 10 mil de vida Sem chance Nossa, o bug, mano É, bem da... Bug 500 de vida? Quanto tem esse bug de vida? Cara, eu não sei nem a vida do... Meu Deus, o bug Bom, tá muito difícil essa addon, cara Tipo, tá literalmente... Ela é muito complicadinha Tá muito... Nossa, os bichos com haki aqui Mano, é uma addon boa Mano, porém é uma addon difícil Ela é boa pra gente, tipo... Pegar e jogar... Nossa! Nossa! Ah, não, é alguém que spawnou ali Eu achei que eu tinha achado uma coisa Mas é uma ilha Cara É alguém que spawnou ali O cara não chegou a te lavar De uma fruta Não, eu achei que era uma coisa Tipo, muito da hora, tá ligado? Mas não Nossa! Se abinche Nossa! E aí, vamos escolher a fruta aí já, então? Vamos ver, bora lá Vai ser Beleza, então, calma aí Ó, vou colocar todo mundo no GM, então E cada um escolha a sua fruta Só fala antes qual fruta você vai escolher Pra gente não pegar igual Beleza, tem adoro aqui? Não sei No Mi Vou olhar aqui Tem muitas frutas Bunny, Bunny E eu escolhi a minha fruta, mano Peguei uma Goro, Goro No Mi Mano, tem muita... Ah, Goro Ah, Goro é legal Tem muita fruta, galera Nossa! Mano, alguém pega a Soro, por favor, mano A Soro deve ser muito... De boa, de boa, pega Mano, a minha vai ser a Tori, Tori Tá, a minha vai ser o... Eu vou usar a Soro Com o Mago Ah, o Rhinos Mago Mago Tá, um pego É o Soro Ah, então Bem GG, mano Tá todo mundo pronto aí Pra nós ir pra xinxa? Tô pronto, mano Boa lá Já comi a minha Meu Deus do céu, mano Eu acho que a minha deve ser muito boa Pode colocar todo mundo no Survivor Então Pega a Haki também Vamos ver se tem Haki Porque, bom Se tiver Logia, né Haki tem Haki Mano, o Crazy Hã? Eu peguei aqui, mano A futa é muito confusa Qual? Mano, é tipo É a Tori, Tori Com o modo Nika Vem cá, cadê você? Nika? Deixa eu ver Tem vários Nika nessa ano? Sim, não Tem também Tem a Tori, Tori e Nika Ah Tem Nika Tem a Nika da Gomo Tem a Nika da Rito Nika da Nikil E tem a Nika Todas as nuances tem Nika Pô, depois vamos fazer uma batalha só de Nika Então Bora Mas que é inovador, velho Nunca vi isso aqui Bem massa Todo mundo pega um Haki Level 2 aí O level mais baixo Tá ligado? Peguei Eu give, eu give Pra vocês, vai Peraí Pronto Aí, vai 1, 2, 3 Voltando Aí, todo mundo pronto? Mano, eu comprei Deixa eu ver Ó O Beleza Vamos ver qual é a mais forte Vamos ver Essa daqui me dá o que? Me dá força 5 Mas eu perco minha vida extra Então não é tão legal Vamos ver essa daqui Me dá Força Bom Essa daqui é mais forte Todo mundo pronto? Mano, eu sou uma fênix Eu não sei voar Eu percebi isso Eu também não sei voar Então vai Eu já vou pra cima da fênix Na mão, tá, tropa? Na mão, na mão É, na mão? Nossa, o cara do cara da Big Mom Já Volte Falou Mano, dois hits Não tem como Falou que é o pai de dragon, velho Mata esse dragão aí, mano Híbrido E voo Entendi como faz o voo Entendi o voo Caraca, olha o dragão Que da hora, velho Ó, quem tem que ter outro? Meu? Mano, eu sou Meu Deus O tamanho é muito forte Então, mano, faz isso de novo Faz isso Nossa, né Mano, essa addon tá muito incrível De da hora, galera Nossa, que addon da hora Cadê? Vem aqui, Gabislaw e Rhinos O Deus do Gabislaw chegou aqui agora Cadê? Se liga Nossa, olha a Mago Vino Nossa O Rhinos Quem ganhou? Olha a Goro Foi você, Gabislaw? Foi eu, mano Nossa, o Gabislaw levou geral, mano Usa o poder de novo aqui Deixa eu entrar na... Nossa A addon tá incrível, mano Na moral, essa addon Caraca, olha isso Não, a addon tá muito linda Só falta arrumar a vida Eu acho que tem pouca vida Os poderes estão dando tudo hitkill, né, mano? Vamos ver os Nika Eu vou ver o Nika da Gomo Pode ser? Vou pegar o Nika da Tori Vou pegar o da Dragon Da Nika Dragon tem Nika também? Caraca, nem vi, mano Caraca Ó, Nika da Gomo Uou Que da hora, mano Ela é uma bonita, velho Deixa eu ver Caraca Olha o dragão Deixa eu ver, deixa eu ver O Valt tá... O Valt, tira esse bagulho Se eu for o dragão Não é você aí, não, mano Que crazy Mano, eu sou a Tori Tori Tem o Chifre pra combinar Nossa Olha o Chifre Mano, eu tô de Nika da Buda Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, o Nika tá muito bonito Deixa eu ver o Nika da Buda Nossa, o Nika tá tudo... Mano, essa addon tem muito potencial, cara Ô, na moral, Enzo, mano Mano, a addon tá... Você tá de parabéns, Enzo? Fazia muito tempo que eu não me divertia Jogando uma addon assim, mano É a primeira que eu vejo que tem Nika Muito massa, mano Olha isso, os poderes... Bom, vamos fazer uma batalha dos Nika? Pode ser Vai Um Calma aí, que eu tô no GM Vai Um, dois, três, valendo Beleza Tá, eu já descobri uma coisa que... Meu Deus Vai, todo mundo floda... Meu Deus, tá vindo os poderes aí Eu floda a raiva O Buda... É, eu já perdi Porque eu não tava enxergando nada Então, meu Deus Meu Minecraft tá morrendo Ai, eu tô cego também Nossa, assassina Meu Deus, o Minecraft tá morrendo Mano, eu vou voltar e vou matar o Taman Porque eu posso Eu vou... O raiva da Buda Não, eu não posso não Eu perdi de novo Ai, eu morri Aê Tu tava ganhando de Nika? Caraca Mano, Adam muito insana, mano Gostei Caraca, moleque Não, mano, na moral Só arrumar a vida Se você arrumar a vida Fica muito gg Também arruma um pouco de ataque Tem muito dano É, arruma a vida Tipo A resistência deixa no 4 3, tá ligado Porque 5 deixa invencível E diminui um pouco os danos de ataque Mas é muito massa Gostei pra caramba da Adam, velho Depois eu acho que vou fazer um vídeo Explorando, tipo Todas as frutas Porque, mano É, zerando ela É, ah, não Calma lá, velho Nem cavalo aguenta, né, mano Mano, mas é muitas frutas Eu vou até tirar minha bicana aqui, galera Olha isso O tanto de fruta que tem Tipo É muitas frutas, cara Bom, mas essa foi a Adam de One Piece Espero que vocês tenham gostado Crazy, crazy, crazy Olha aqui Olha aqui, ó Tá vendo o meio? Ah Caraca, mano Que massa, velho Muito da hora, velho Não, ficou Mano, ela não tá massa Meu Deus Não precisa de triumar pra ir, não Mas tá muito sano Meu Deus Gostei, mano Tô ansioso pra o próximo update, velho Tchau, tchau Se inscreva no canal.